Cara, na coletiva do professor Wesley Carvalho, o Wesley falou uma frase muito legal que eu resolvi repercutir aqui com vocês e usar de mote pra falar do Wesley, porque eu acho que é um personagem que tá muito em tona e eu acho que nem o Wesley sabe qual vai ser o futuro dele. Se você vier me perguntar, a diretoria vai manter o Wesley? A diretoria não vai manter o Wesley? Eu acho que nem o Wesley sabe, acho que nem o Alexandre Matos sabe, acho que nem o Petralha sabe, mas eu acho que em 180 minutos ele apresentou argumentos pra permanecer. Esses argumentos vão ser suficientes ou não? Eu não sei. Mas que ele apresentou argumentos, ele apresentou e a gente vai falar desses argumentos. Mas eu acho que o Wesley, ele trouxe pra coletiva uma leveza, cara. O ser humano, o Wesley é um ser humano muito legal. Eu já tinha assistido várias entrevistas do Wesley nos últimos dias, mas o sentimento que eu vi o Wesley depois desse jogo contra o Corinthians, eu não vi o Wesley apresentar em nenhuma outra entrevista. Porque ele tava leve, ele tava feliz, ele tava tranquilo. E assim, eu acho que isso representa muito o momento que o Atlético vive, depois de uma energia muito pesada do Filipão, depois de um jogo muito pesado, que passava poucos sentimentos. O futebol, ele é tão legal, porque ele representa muito o sentimento ali do torcedor. De felicidade, de descarrego, de leveza, mas também de ser algo pesado, ser algo maçante. E o Atlético vinha sendo maçante até nas classificações. Eu lembro do sentimento do torcedor, depois da classificação contra o Botafogo. Parecia que todo mundo tinha saído de uma guerra. Porque a gente toma o gol, fica na iminência de tomar o segundo, não toma, se classificando os pênaltis, mas o mental saía pesado, sabe? O torcedor, ele não saiu puto do jogo contra o São Paulo, que foi uma derrota. Ele saiu até feliz, vendo o Atlético jogar de maneira diferente. E eu tenho certeza, aí eu tenho certeza que ele sai feliz do jogo contra o Corinthians. Porque a gente fez por onde? Porque a gente mereceu. Porque a gente entregou o futebol. Se jogou o futebol na Arena da Baixada. O Wesley Carvalho, em dois jogos, fez o Atlético fazer o que o Paulo Toro não conseguiu fazer na maior parte do trabalho dele. Fazer o Atlético jogar futebol, ter um time equilibrado. Mesmo na derrota, a gente tinha consciência total que o jogo contra o São Paulo foi um jogo onde a derrota passou mais pelas falhas individuais do Madison, do que por um Atlético frágil, um Atlético vulnerável. Já contra o São Paulo, tinha sido um Atlético forte. Já contra o São Paulo, tinha sido um Atlético competitivo, que criou oportunidades que mereciam uma sorte melhor. Só que contra o São Paulo, até pelos desfalques, por estar jogando fora de casa, dá pra dizer que eu vi um Atlético nota 6. Contra o Corinthians, eu vi um Atlético nota 8. E eu sei que não vai ser esse crescimento, senão a gente vai chegar no final da temporada um Atlético nota 200. Mas eu quero ver um Atlético estabilizando essa nota 8. Em alguns momentos passeando pela nota 9. O Atlético do Paulo Toro era uma nota 5, que passava pela nota 6, que voltava pra nota 4, que às vezes descia pra nota 3. Então, vamos falar da frase do Wesley, que eu quero trazer aqui pra vocês, que bate muito no que a gente já vinha falando em outros momentos. Vencer com qualidade é bom, já vencer sem qualidade é ruim, é entediante. E muita gente pode interpretar como uma alfinetada do Wesley à outra comissão técnica, aos profissionais que saíram, ao Turra que saiu, ao Filipão que saiu. Mas eu não acho que seja. Eu acho que é realmente a maneira que o Wesley pensa futebol. O Wesley pensa futebol de maneira mais leve, o Wesley pensa futebol de maneira mais acessível, podemos dizer assim. E é por isso que eu acredito que o Wesley vai conseguir entregar a esse time essa energia diferente. Ah, Thiago, mas energia, não é só energia, né, rapaziada? Óbvio que a gente quer falar de mais coisa. Mas aí é a pergunta que eu faço. Em qual outro jogo da temporada o Atlético tinha pressionado tão bem? O Corinthians, com 15 minutos de jogo, tava sufocado no campo dele, rapaziada. O Corinthians não sabia pra onde sair, se saía pelo lado, se saía por dentro. Se saía pelo lado, Kelvin e Christian fechavam o espaço, Canóbio chegava, Vitor Bueno chegava. Se saía por dentro, Eric Fernandinho mordendo pra caramba, Vitor Roque mordendo pra caramba. Assim, é isso que eu quero dizer pra vocês. O Atlético executou uma pressão tão boa, que fez os jogadores até se sentirem mais motivados pra pressionar. Isso é responsabilidade do Wesley. Que jogo a gente viu o Atlético criando tantas oportunidades cedo? Com 15 minutos de jogo a gente já tinha finalizado uma bola na trave, já tinha obrigado o Cassio a fazer uma grande defesa. E já tinha finalizado pelo menos umas 3 vezes. Aí eu lembro do jogo cap, né? Algo que ficou no passado, algo que virou até motivo de deboche. Uma finalização a cada 5 minutos. E se eu não me engano, no primeiro tempo o Atlético finalizou 14. Divide aí 45 por 14, dá mais ou menos a cada 4 minutos uma finalização. 3 minutos e pouco. É muito expressivo, cara. É muito expressivo. Até se defendendo. O Atlético se defendeu muito bem. Qual foi o último jogo que a gente passou tão tranquilo sem tomar susto? Contra o Libertar? A gente não tomou gol, tomou susto. Contra o Botafogo? A gente não tomou gol, tomou susto. Dessa vez a gente não tomou gol. E tá o Bento fazendo piada sobre os maconheiros da Arena da Baixada no Twitter, cara. Sabe? Porque o clima tá diferente, velho. Os caras eles chegam no vestiário de maneira diferente. Os caras chegam no vestiário sabendo que alguma coisa tá sendo construída. Que alguma coisa tá funcionando ali. As vitórias no Supoco, no Sacrifício eram importantes? Eram. Vão deixar de existir? Talvez não. A gente tem uma sequência depois do Aliança pesadíssima. De Palmeiras, de Flamengo, de Fortaleza. A gente vai continuar ter que jogar no sacrifício com certeza contra essas equipas. E eu espero que a gente ganhe no sacrifício. Mas a gente não precisava ganhar todas no sacrifício. A gente não precisava se matar dessa maneira em todas as partidas possíveis e impossíveis. A gente pode revezar. Uma a gente tem mais tranquilidade, outra a gente sofre mais um pouquinho. E o Corinthians se tentou, o Corinthians teve a bola, o Corinthians botou ponta, atacou pelo lado, atacou por dentro. Fez o que fez pra, por exemplo, incomodar o Santos, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Fluminense. Só que o Atlético tava num bom dia, tinha uma boa ideia a ser executada. Sabe? Tinha uma boa ideia a ser executada. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O jogo, ele não começa quando o apito inicial rola. O jogo acontece muito antes. E nesse jogo, muito antes, talvez o principal personagem seja o treinador. Porque é ele o cara pra desenvolver as ideias do jogo. E o Atlético, ele tava muito consciente em jogar com três zagueiros. O Atlético tava muito consciente em gerar superioridade numérica. O Atlético tava muito consciente em abrir o jogo no momento final. Por isso que o Vitor Roth finalizou, sei lá, quantas vezes. Você não se sentiu um Vitor Roth... Você não sentiu um Vitor Roth mais à vontade? Você não sentiu um Vitor Roth potencializado? Eu senti. Eu senti um time mais próximo do Fernandinho. Um time potencializando o Fernandinho. Pra que o Fernandinho pudesse fazer o jogo dinâmico dele. Um Kelvin aparecendo muito bem. Tendo alguém pra tabelar com ele. Vitor Bueno a todo momento aparecendo com esse lado direito. Senti tanto o Vitor quanto o Kelvin sendo potencializados. O Atlético passa a ter mecanismos coletivos. O Atlético passa a ter jogadores mais confortáveis. O Atlético passa a ter um futebol melhor. E assim, eu não tô falando que a gente tá perfeito ou que não tem problemas. O Corinthians ficou mais do que deveria com a bola no segundo tempo. A gente poderia ter sofrido menos ou dado menos oportunidade pro Corinthians incomodar a gente. Mas foi o que eu falei. Alguma coisa tá sendo construída. Alguma coisa tá surgindo no Atlético. E acho que só o tempo pra gente entender que coisa é essa. Se há algo a longo prazo. Se há algo mais a curto prazo. No próximo jogo, terça eu não acredito. Mas quem sabe contra o Palmeiras a gente já pode ter outro treinador. Mas eu acho que mais uma vez. Se o Atlético optar em escolher outro treinador. O Wesley deixou uma imagem muito positiva. Muito positiva. Valeu, rapaz? Tamo junto é nóis.